No ar, Angus News, o programa da raça Angus, a melhor carne do mundo. Oferecimento Casa Branca, 10 anos de excelência genética. Serenos, fique na calma, fique serenos. E Marfrig, a melhor opção para a produção de carne certificada. O Angus News de hoje traz a cobertura de dois grandes eventos realizados pelo programa Carne Angus no Rio Grande do Sul. Vamos ver como foi o sétimo concurso de carcaças Angus e também o oitavo encontro de produtores de carne Angus. A Associação Brasileira de Angus, por meio do programa Carne Angus certificada, em parceria com o grupo Marfrig, promoveu a etapa Rio Grande do Sul do sétimo concurso de carcaças Angus. O evento que aconteceu na cidade de São Gabriel reuniu mais de 500 exemplares Angus e Cruza Angus. Uma oportunidade extremamente interessante em termos educacionais e uma oportunidade de aprendizado para os produtores, onde eles vão conhecer a rotina da avaliação industrial, como o processo é conduzido no dia a dia e como funciona a certificação da Associação Brasileira de Angus, que é realizada durante o concurso, assim como todos os dias do ano, nas unidades parceiras do programa Carne Angus. Participar de um evento como o concurso de carcaças é uma excelente oportunidade para os produtores de carne Angus avaliarem a qualidade dos novilhos que produzem em suas fazendas e trocarem experiências com outros produtores em busca da excelência. E um concurso desses, obviamente, está comparando linhagens de produção, né? Então, esse efetivamente é um concurso, até para medir reprodutores, ele é muito importante porque está identificando o produto final. A qualidade de todos os animais participantes do concurso de carcaças estava de acordo com os conceitos de valor agregado, cada vez mais disseminados entre os produtores brasileiros. O julgamento dos exemplares em competição seguiram os rígidos controles de avaliação da Angus Brasil. Primeiro, é feita uma avaliação dos animais aqui nos currais, onde é avaliado o conjunto do lote, a questão de padrão racial, aceito pelo programa Carne Angus, se estão de acordo. Após, essa avaliação segue durante o abate, onde em cada animal será avaliado o acabamento de gordura, a dentição, além da questão sanitária que é feita pelo Ministério da Agricultura e a pesagem das carcaças. As premiações do concurso de carcaças são fatores de estímulo à participação dos produtores, além de proporcionarem também uma possibilidade para os pecuaristas apresentarem os melhores exemplares da genética Angus de seus rebanhos. Outro fator de incentivo aos produtores são as bonificações, que proporcionam aos animais uma valorização de preço superior ao praticado no mercado. Então é importante que haja uma bonificação e que outros frigoríficos tomem essa iniciativa e mais vezes sejam feitos esse concurso no Estado. E, além disso, é uma grande experiência no sentido de que permite aos produtores visualizarem, por mais de um sistema de produção, animais que atingem características ideais para a produção de carne de qualidade. Esta é uma ótima vitrine para os pecuaristas apresentarem a excelência dos novilhos para o abate e valorizarem a sua produção. Porque aqui vem os melhores produtores de todo o Estado e pinçam dos seus rebanhos o que tem de melhor, colocam os sistemas de produções que expõem a genética ao máximo possível. O grande campeão na categoria Angus definido foi o lote da produtora Roberta Ramalho, da Estância Pedra Só, do município de Pedro Osório, no Rio Grande do Sul. E na categoria Cruza Angus, o campeão foi o lote de Sérgio Souza Fernandes, da Estância Santa Maria, da cidade de Pedras Altas, no Rio Grande do Sul. Isso prova a genética consistente da raça Angus, onde nós temos capacidade de produzirmos hoje novilhos dente de leite acima dos 290 kg de carcaça. Esse gado deu 295 kg, se não me falha a memória. Paralelo ao concurso de carcaças, a Associação Brasileira de Angus também realizou o oitavo encontro de produtores de carne Angus certificada. O encontro foi dividido em duas etapas. A primeira parte aconteceu na cidade de São Gabriel, onde foram realizadas palestras com temas de interesse dos produtores e um jantar de confraternização. Em Cacequi, os produtores vivenciaram um dia de campo na Estância do Retiro, onde puderam conhecer o sistema de produção da Escalzilha Agropastoril. No encontro, os produtores puderam confraternizar e trocar experiências, além de buscar capacitação e conhecimentos técnicos fundamentais para a expansão e crescimento dos seus negócios pecuários. Vamos acompanhar agora a Agenda Angus News. A Agenda é um oferecimento da cabanha Terra Costa. A Agenda é um oferecimento da Cachoeira do Rio Grande do Sul. 62ª FEAPEC, Cachoeira do Sul, 28 a 30 de setembro, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Expo Primavera Uruguaiana, 2 a 7 de outubro, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. 51ª Expo Rio Preto, 4 a 14 de outubro, São José do Rio Preto, São Paulo. Na próxima edição do Angus News, o nosso tema será o mercado da carne prêmio. Escreva pra gente. Angus News, o canal oficial da raça Angus. Até semana que vem. Angus News, oferecimento Casa Branca, 10 anos de excelência genética. Serenos, fique na calma, fique serenos. E Marfrig, a melhor opção para a produção de carne certificada.